Rápido, incisivo e talentoso desde cedo, Irving Lozano, 22 anos, tem um pouco de Neymar, é o brasileiro, aliás, a principal referência do jovem atacante do México, adversário do Brasil nesta segunda-feira, às 11 horas, de Brasília, em Samara. A distância entre os dois ainda é grande, claro, mas o mexicano já se faz notar, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Alemanha, na fase de grupos, Lozano foi revelado pelo Pachuca e negociado o ano passado com o PSV, da Holanda. O valor do mercado de Lozano, hoje, é cerca de 7 vezes menor que o de Neymar, de acordo com o site Transferlicht, 25 milhões de euros, 112 milhões de reais, contra 180 milhões de euros, 810 milhões de reais. O PSV pagou 8 milhões de euros, 36 milhões de reais, pela contratação. Em sua primeira temporada na Europa, já foi capaz de superar marcas que pertenciam a Ronaldo Fenômeno. A principal delas, o jogador que demorou menos para fazer 10 gols pelo clube. Bastaram apenas 11 jogos, contra 12 do brasileiro. No total, foram 17 gols na temporada. Convocado pelo técnico João Carlos Osorio desde 2016, Lozano se firmou aos poucos na equipe e virou titular na Copa. Depois do jogo contra a Alemanha, comemorou, acho que foi o melhor gol da minha vida. Todos sonhamos em jogar uma Copa do Mundo. E ter uma estreia no Mundial com um gol tão significativo, é algo que me dá muito orgulho. Lozano é cumprimentado por Osorio, confiança do treinador, foto, jeito de imagens, Neymar na bola, e na cabeça quente, tal qual o astro brasileiro. Lozano tem jogado aberto pelo lado esquerdo, sendo ótima opção de transição rápida ao ataque. Ele gosta de dribles e não costuma aliviar seus adversários, que por vezes se irritam. Não à toa, sofreu 11 faltas em 3 jogos, atrás apenas de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. O argentino e o português já foram eliminados. No entanto, ele tem os mesmos traços de cabeça quente do brasileiro. Ambos se irritam com as constantes faltas que sofrem e acabam sendo os prejudicados. Lozano foi expulso duas vezes na Holanda. Ao canal Ski Esportes, no início da Copa, Osorio disse que vê Lozano em condições de atuar na principal liga do mundo, o campeonato inglês. Desde que chegou ao PSV, ele deu um passo à frente. Sua velocidade, ritmo, capacidade de tirar adversários me fazem crer que é um jogador que vai muito longe. Ele pode, e tem as ferramentas, para jogar na Premiere Leade, elogiou o técnico. O estilo combativo e o sorriso constante, aliás, renderam a ele o apelido de Shuki, em referência ao boneco assassino dos filmes. Se conseguir controlar os nervos, Lozano pode dar trabalho ao Brasil e guiar o México rumo às quartas de final nesta segunda-feira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza